Alguns problemas que podem ocorrer só poderão ser resolvidos pelo técnico da máquina. O técnico deverá levar sempre uma balança nas visitas para que ele possa regular a saída do pó do moinho para 8 gramas por dose. O técnico também deverá regular a dosagem do curto para 30 ml e o longo para 50 ml. Legenda Adriana Zanotto